Fala, galera! Beleza? Hoje, o TBT BBB... Peraí, Nayara, já vou falar contigo. Então, hoje, o BBB... Bruno! Bruno, tá começando, tá, gente? Tá começando um TBT BBB. E hoje, a gente vai... Clara. Só um minutinho, Nayara, já vou. Como eu tava dizendo, eu tô muito feliz. Porque hoje a gente tem um programa. E vai ser maravilhoso, né? Tá bom, gente. Pode falar, porque hoje é sobre você. Sobre isso. Isso aqui tá tudo bem. Nayara, seja muito bem-vinda ao nosso TBT BBB. E a gente já vai começar aqui batendo um papo de ex pra ex. Opa. Calma, pode ficar tranquila. Pode guardar os 50 reais no bolso, porque dessa ex você vai gostar. É o seguinte, a gente vai rever alguns momentos seus dentro da casa do BBB. E a Ana Clara, que também já foi uma Big Brother, vai debater com você o que ela passou, o que ela faria no seu lugar, se ela viveu algo parecido, beleza? Então, vamos pra primeira situação. Quando um amigo dá uma festa open bar e não me chama. Não tenho direito de estar chuteado com você. Não, 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 não tenho esse direito. Não, mas você tem direito de ficar chuteado? Não, nós já conversamos sobre isso. Aqui dentro você não tem responsabilidade sobre mim, e você tá aqui pra jogar. Se você não me achar uma peça importante do seu jogo, agora eu entendo. se eu não somo uma peça que soma pra vocês no momento do jogo, fica aí, é melhor. Vamos pro quarto conversar depois. Se eu não somo nada agora, não tem pra você me usar agora. Eu ficaria brava. Você foi muito calma. Pô, achei que você foi muito calma. Eu ia levantar e falar, tá maluco? Como tu não me coloca no VIP, cara? Tá maluco, eu já te botei no meu show várias vezes no palco, ainda deixei você cantar. Já deixou? Demais, a gente já cantou muito junto. Então por que você ficou tão calma assim? Eu sou assim. Por isso que é do espanto das pessoas. Eu não imaginava que eu ia ficar lá e eu ia virar um, né, sei lá, o que as pessoas imaginavam. Quando eu falo que eu tenho um temperamento explosivo, é no momento de muita... De encaixar um queijo. É, isso. Mas falando sério agora, você tem que me inflar muito, tem que me... Alfinetar demais. Alfinetar demais, não é assim, de uma vez. Você sentiu alguma trairagem de alguém na sua edição com você? Ai... Todas. Não, eu fiquei muito brava, né, quando votaram em mim uma vez. Você assumiu ou você fez a... Eu fiquei muito puta e aí eu fiquei tentando achar um lugar na casa pra eu poder ficar e aquela casa nunca tem um lugar vazio. Deu espaço, deu espaço. É horrível. E aí eu revoltada, eu chegava na sala, tinha gente. Eu, caralho, vou pra varanda. Aí chegava na varanda, tinha gente. Aí eu... Vou na cozinha. Tinha gente. Brasil inteiro. Aí eu... E o reservado? Aí eu fui pro quarto pra estender roupa. Aí eu fiquei estendendo roupa, xingando. Legal. Legal. E dobrava a roupa e xingava. Mas em nenhum momento vocês chegaram e se trancaram naquele banheiro que tem só... Não tem como trancar, meu filho. Não tem trancar, não tem chave. Não existe chave. Como é que na hora de fazer o número dois? Não. Tem que ficar segurando a porta. E a câmera, maravilhosa. A câmera fica por trás? Isso. Eu passei três meses, eu fiz três cocôs em três meses. Não, não dava, porque eu tava cagando do nada. Alguém... Ai, era terrível. Não queremos saber tantos detalhes. Vamos pra próxima situação. Quando a fome chega e a minha paciência vai embora. Daqui a pouco a gente vai falar assim, não vamos comer carne. Vamos deixar isso aqui pro momento de desespero coletivo. Gente, pra mim tá trí de boa. E pra mim tá até mais divertido assim. Mais emocionante. Mais emoção, é isso que eu queria. A dificuldade. Os obstáculos. Ela quer dificuldade, ganhou hoje, dá um moço pra ela. Tamo aí, peraí. Para de ser doida, Bárbara. Segura, segura a onda. Gente, opiniões, essa é minha opinião. Essa é porque eu vi. Eu respeitei de vocês, mas respeitem minha também. Tá rindo, tá falando sério ou você tá brincando? Não, eu estava brincando. Mas daí tu falou, mandou eu segurar alguma coisa. Iu-há! Deixa eu te falar uma coisa. O que você achou que ela ficou nervosa ali? Porque você mandou dar uma segurada aí, que eu adoro quando falam isso. Ela queria brilhar e não era no momento dela, né? Tipo, ela queria brilhar no momento que não era. Entendeu? Não tava preparado pra ela. A luz não tava nela. Entendi. Eu percebi que ela tava fazendo pra me cutucar. E ali o meu balde, que ela já tava, né, pra... Entendeu? Eu acho que ela quis arrumar uma tretinha ali. Eu percebi. Eu achei que vocês iam tratar. Ela fala que eu ia percebendo algumas coisas. Essa é uma das coisas que eu ia percebendo. Só que eu falava pra mim, pra não ficar fazendo confusão. Você sabe aquela coisa chata? Eu chegar, por exemplo, as comadres, né? Chegava, ô, Lina, você viu o que a menina fez comigo? Aí, dali a pouco, ô, Jess, você viu o que a ciclana fez aquilo? Sabe pra não ficar inflando e também fazer as minhas colegas Criar ranço das outras, porque ela já tinha um ranço pré-instalado, entendeu? Eu só não queria alimentar uma situação já. Não é fácil, convê naquele ambiente. Imagina se você ia ficar caçando treta, né? Ah, eu achei que ia ter rolado uma bela de uma treta. Tá toda triste que não teve, né? Eu achei, eu achei. Foi um início. Vamos pra próxima situação. Quando eu sinto vontade de arrancar o esparadrapo do umbigo de alguém. Fica bem, viu? Não tô, tipo... Desculpa, mesmo não tem sido minha culpa diretamente. Não precisa pedir desculpa, Jair. Mas fica forte. Ah, já entendi. Tô sentindo. Ai, acho que eu vou dormir. A Lina já foi dormir. A B, se você queria falar com ela ou não, ela tava vindo e eu fiz assim, ó. Tipo, não vem. Não, ela vem. Pede desculpa, você não tem que pedir desculpa por nada. Já entendi tudo, tudo certo? Não precisa pedir desculpa. Desculpa de quê? Ela fez o que ela quis. E é isso, né? Fez o que quis. Me deu uma consequência em pedir desculpa? Peraí, cara. É que nem aquela coisa, né? Quando o Lina rebota você no paredão e fala, boa sorte. Eu também tava falando desculpa porra nenhuma, mas tudo bem, isso é mais educado, né? Mas, cara, eu não quero defender, assim, mas quando falam consequências, poderiam ser consequências boas, não? Ah, não. Não, não tem... Tanto que ela votou quatro pessoas que ela votaria. Entendi. Ela ia dar uma boa consequência pra Natália? Senão ela teria colocado duas pessoas que ela gostava e duas pessoas que ela não gostava. Mas ela votou quatro que eram possíveis opções de voto pra ela, pô. É sobre isso. Não tá tudo bem. Tá ótimo. Quando eu me empolgo no karaokê e o vizinho reclama. Haquearam-me. Ai, Jesus. A cantoria. Aham. Tudo junto. Fala, torma, uma cantoria. Oxe, meu Deus do céu. Ai, gente, como aguento. Ah, eu não aguento, não. Eu não aguento. Na verdade, isso deveria ser a legenda. Quando a felicidade do colega te incomoda. Quando a pessoa tá bem, quando ela tá feliz, incomoda. Quando eu tava... Quando eu tava mal, tava todo mundo feliz. Tava todo mundo sorrindo. Assim, eu... Gente, sério. Eu lembro que eu tava mal, chorando, aquele orelhão mal pra caramba. Todo mundo feliz, rindo, buscando a casa, interagindo. Só eu tava mal. Ainda bem que eu saí, sabe por quê? Porque agora eles podem todo mundo ser feliz. Tá todo mundo feliz. Você viu a festa? Que alegria. Todo mundo feliz. Tinha dias que eu falava assim, o que eu vou fazer? Uma das formas de eu me reconectar comigo, né? Era cantar, era sorrir. Era uma das formas que eu queria, talvez, achar pra me conectar com elas também. Agora, deixa eu saber de você. Você já foi, tipo, falaram mal de você por trás, por alguma coisa que você tava fazendo que irritava as pessoas na casa? Só essa sua cara mesmo que você fazia. Cara, eu não sei. Eu não sei. Aliás, vocês duas podiam contrassenar só de cara. Tipo assim, eu vou dando as coordenadas. Estão numa festa, aí chegou. Chegou na festa e encontrou a amiga. Aí amou o look uma da outra. E aí agora estão de olho no mesmo boy. Uma percebeu que a outra tá de olho também. Ficou brava. Ah, sensualizou uma salva de palmas para as nossas atrizes. Cinema Mudo, Multishow tá lançando agora novidade no mercado. Vamos para a próxima cena. Quando eu até tento disfarçar, mas minha cara não deixa. Falando nela. E, pô, de sonsa, né? Eu vou dar para a Nayara, porque ela fica aí na casa, se fazendo de par, de maluca, e fica me abraçando, e fica pra lá e pra cá, e votou em mim também. Então, sobre isso, às vezes eu sinto que você é meio... E fica votando dos outros. E é isso. Sonsa para a Nayara e Ardilosa para... Licença. Posso falar? Tá deu? Tá deu? Tá deu. Cara, essas caras estavam maravilhosas. É tipo de teatro, porque o cara lá da última fila vê. Eu faço isso. O de cima para baixo eu amo. É, olhando de cima para baixo... Não pode me contar alguma coisa e falar, tipo assim, não olha, disfarce, eu já fiz tudo. Não, eu disfarço muito bem, mas às vezes não. Ai, gente, agora temos um momento maravilhoso, Nayara. A galera comenta, né? O que será que comentaram sobre a senhora Nayara? Vamos ver o comenta, galera! O primeiro tweet é da Manu. Nayara, em quem você vota? Então, tá deu? Não tinha medo, tá? Não tinha medo, não tinha. Como falava, meu Deus do céu, Nayara? Eram pequenos podcasts a cada resposta. O que acontecia, minha amiga? Eu sou assim mesmo. Era isso, né? Você tem que ter muita paciência comigo, né? Tem que gostar de interagir. Quer dizer, eu interagir, a pessoa não falar nada, eu falar. Uma coisinha. O que é bom também. Você é uma pessoa que eu adoro escutar, né? Você responde pela pessoa, não precisa ficar esperando aquele feedback. Mas é o teu jeitão, né, Nayara? Você gostava de falar. Sabe o que eu acho? Eu acho que você abria os parênteses na sua cabeça e você ia concluindo vários. E por isso você falava mais. E ordem alterada, né? É, por isso você falava mais. Acho que era isso. Muitos parênteses. Próximo tweet. Esse aqui é da Bic Miller. Muito engraçado, eu sigo ela também. Foi logo depois da sua saída. Ela disse, parto humanizado. Meu Deus, ri com respeito. Eu ri com respeito. Parto humanizado foi muito bom. Eu ri com respeito. Muito bom. E você achou que aquela expressão dele, aquele sentimento... Não achei nada. Para de colocar a situação. Próximo. Bacana. Naná cita amor. Você virou um ícone gay, que quase sempre é a única coisa que importa. Viva as gays, povo animado. GLBT. Amo. 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 Vamos para o próximo tweet, que é do Rodrigo Mirko. Dá para ver muito bem que a Nayara nunca tenha a menor ideia de qual vai ser a próxima palavra que vai sair da boca dela. Olha o que eu falei. Ela começa uma frase e joga nas mãos de Deus para ver o que vai sair. Toma de conta, senhor. É que você vai raciocinando enquanto você está falando. Isso, e eu me confundo toda. Cara, mas faz sentido, sabia, no final? Sério. Sério. Alguém me fez. No final faz sentido. Se a gente parar para olhar... Talvez você gostava de cantar muito porque você conseguisse se expressar melhor cantando do que falando. Nada a ver. Nada a ver. Acho que você filosofou demais. É, fui muito profundo. Mas eu te adoro. Mas foi longe, né? Foi lá, lá, lá em Concha de China. E para a gente fechar, uma declaração de amor. Quem é a Nayara? Para o adúltero, aquela que deu 50 reais. Para o BBB, aquela que palestrou por amar demais. Para a linda quebrada, aquela que surgiu do nada e mexeu com o coração. Para a Tiago Abravanel, aquela que roubou pouca lembrancinha. E para mim, aquela que deixou o vazio. Que lindo. Maravilhoso. Fazer uma música. Deixou o vazio no coure. Tem essa história, teve a história da lembrancinha. Que história é essa? Não sei se não. Quando vocês entraram no Big Brother, quando vocês foram anunciados, falaram que teve uma festa que o Tiago falou que você roubou a lembrancinha da festa. Nossa, aí. Talvez por isso que ele estava daquele jeito. Ainda com a lembrancinha. Não, mas era a lembrancinha. A lembrancinha é para levar embora. Quem não levou a sua, eu levei de todos. Eu adoro a lembrancinha. Não é para você lembrar. Eu também. A lembrancinha é de grátis. E se eu vejo que não estão pegando os dele, eu falo, posso levar para minha mãe? Obrigada. Retira. É isso, eu faço isso. Eu faço isso também nos hotéis. Eu levo tudo. Eu também. Eu posso usar o sabonete. Fico louco. Chega o tremor. Sabe o que eu faço? Eu guardo no primeiro dia para eles reporem. Aí eu pego de novo, aí eles repõem, aí eu pego de novo, aí eu... Que loucura, brother. Você é muito amiga, de verdade. A gente se identifica. Gente, atenção, rendidor. Ó, hotel aí. Galera dos hotéis. E quem não repõe, eu ligo para a recepção e mando repor. Falou, não repuseram, eu estou sem sabão. Pode botar mais. Quem também está acompanhando o BBB22 e torcendo muito é a Pocah. Fala aí, Pocah. Ei, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Torcida de BBB não é bagunça não, hein? E os meus 15 routers estão que eu diga que pelejara muito para poder me levar até o Top 5. É mutirão, é pedindo para os amigos votarem no Fave. E chegou a minha vez de voltar a ser torcedora. E eu já estou fechada com o Fave, um participante meu queridinho, que do pod do meu coração ele nunca saiu do Top 1. E eu posso declarar minha torcida assim? Pode? Bom, gente, eu estou torcendo por um participante que é muito resistente. Se cuidem, brothers. E ele vai se dar muito bem nas provas de resistência. e digamos assim que ele seja bem atraente, bem babado. Gente, que meu pai não vejo esse vídeo. Até porque olhar não tira pedaço. Deixa eu contar para vocês. Meu irmão se adotou. Há muito tempo ele já se tornou tudo pra mim. E é claro que eu torceria para a Avon que é líder de mercado de perfumaria, meu amor. Você acha que eu ia torcer para qualquer um? Para esse aqui eu puxo o mutirão fácil, fácil. Se você também quer entrar nessa torcida perfumada comigo, é facinho demais. É só você procurar uma representante da beleza Avon e pedir o seu attraction design for her também. E vem comigo de mutirão. A Avon tá on e a mãe também. E onde tem Pocah e Avon juntinhas, tem perfume bom. Então vende perfume bom e vende Avon. Beijinhos! Valeu, Pocah. Beijão e obrigado. Ah, que pena. Nosso TBT de hoje tá acabando. Pô, também são 5 da manhã. 5 da manhã nada. Barulho... Que barulho é esse, Bruno? Ih, peraí, gente. Alô? Bruno, tá tendo o telefone no meio do programa? Não, peraí, peraí, peraí. Luciano? Fala, Luciano. Tô com a Nayara aqui. Tá, cara, mas a gente tá no meio de uma gravação. Tá bom, vou pedir para ela te ligar assim tem que acabar aqui. Pode deixar, cara. Tchau. Cara, como é que esse cara pegou meu telefone? Você atende o celular? Para ele ligar naquele orelhão que eu tava lá no... De monstro. Isso, liga lá naquele número lá, eu tô lá. Não, mas você falou que ia dar maior força. Para ele, eu tô lá, manda ele ligar. A resposta está dada, está entendida. Liga, vai ligando. Vai tentando. Isso, vamos liberar a Nayara, então, para ver se ela retorna a ligação do Luciano. Não, agora... Muito obrigada, Nay. Obrigado. Por participar do nosso TBT. Soquinho, valeu. grande, continue de olho no BBB 22 com a gente, tá bom? É isso, galera. Quinta que vem tem mais TBT BBB aqui no canal Humor Multishow no YouTube. Mas até lá, tem BBB todos os dias ao vivo no Multishow, logo depois do programa na Globo. E toda quarta, a gente bate um papo com o Eliminado da Semana no BBB A Eliminação. Fica com a gente, tá, galera? Beijão. Tchau, beijo.